Bora meu parceiro Júlio Freta, SSU é meu filho, bora meu parceiro Daniel dos Teclados Abel Milsack A Betinha mandou mensagem perguntando onde eu tava e eu disse Que tava em casa e qual é a cena de ter o que tu acha aqui em casa Um filmezinho não tá tem brasa do tipo, heróis em capa só vai dar eu e você E só vai dar eu e você E é cinquenta tom de cinza, tô metendo com vontade você na agressividade, faz-me enlouquecer Então não para de gemir, você sentando com maldade, putaria de verdade, com toque de sacanagem, só eu que sei fazer E é cinquenta tom de cinza, tô metendo com vontade você na agressividade, faz-me enlouquecer Então não para de gemir, você sentando com maldade, putaria de verdade, com toque de sacanagem, só eu que sei fazer Então deixa acontecer Eita porra A Betinha mandou mensagem perguntando onde é que eu tava e eu disse que tava em casa e qual é a cena de ter o que tu acha aqui em casa Um filmezinho não tá tem brasa do tipo, heróis em capa só vai dar eu e você E só vai dar eu e você E é cinquenta tom de cinza, tô metendo com vontade você na agressividade, faz-me enlouquecer Então não para de gemir, você sentando com maldade, putaria de verdade, com toque de sacanagem, só eu que sei fazer E é cinquenta tom de cinza, tô metendo com vontade você na agressividade, faz-me enlouquecer Então não para de gemir, você sentando com maldade, putaria de verdade, com toque de sacanagem, só eu que sei fazer Então deixa acontecer Boa meu parceiro, vídeo do Grafo, tamo junto hein Canal Gravisão Boa meu parceiro, Isaacson, tamo junto meu filho Chama Chama